Era início da tarde quando o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado. O muro do Centro de Ensino de Período Integral, o CEPI, José Ludovico de Almeida, na Vila Brasil, em Anápolis, caiu com a força da chuva. Por sorte, ninguém ficou ferido, não tinham alunos no momento em que o muro caiu. Mas olha só a situação, como é que ficou essa área da escola. A gente percebe que o muro tinha sido recém-pintado, né? E caiu todo pro lado de cá, não tinha ninguém aqui, graças a Deus, mas foi uma área grande da escola que precisou ficar isolada aqui durante toda essa ocorrência. A área afetada não interrompeu as aulas, que aconteceram normalmente nesta terça-feira. A estrutura será avaliada. Esta foi apenas uma das diversas ocorrências que o Corpo de Bombeiros atendeu na cidade. O pessoal liga em desespero e a gente sempre prioriza estar atendendo os locais que tem pessoas, vítimas presas. Se houver vítimas, pessoas presas dentro de residências, em veículos, são para esses locais que as nossas guarnições irão dar a primeira resposta. Em uma hora choveu 55 milímetros, algo esperado para três dias. A tempestade fez mais uma vez o córrego das Antas subir, inundar casas e provocar prejuízos na região. O volume de água foi semelhante a que caiu em fevereiro deste ano. Na rua Masílio Lino, na região central, a cena de alagamento foi registrada mais uma vez. Da outra vez, em fevereiro, a água acabou subindo no nível muito alto aqui nessa região. Ainda tem a marca na parede. Eu tenho 1,70m e é quase a minha altura. Desta vez foi um pouco menos. Aqui está a marca desta vez, olha só. A água atingiu aqui próximo à minha cintura, mas foi o suficiente para trazer transtornos e estragos para essa região. De acordo com a Defesa Civil, os prejuízos foram menores desta vez por causa da atuação dos órgãos públicos. Aqui é uma das partes mais baixas da cidade, onde encontram duas bacias, a do Antas e a também do córrego Góis. Então, quando as águas se encontram aqui, elas já receberam muitas águas de drenagem da cidade praticamente inteira. E aí você tem um ponto aqui que encontram essas águas, o volume é muito grande e o escoamento dela é um pouco mais reduzido, causando aí os alagamentos e as inundações. A região afetada sofre todas as vezes que as chuvas intensas atingem a cidade. A prefeitura diz que espera passar o período das chuvas para que obras mais eficazes sejam realizadas. Por enquanto, só serviços paliativos devem ser feitos no local. A partir do momento em que você para as chuvas, você consegue efetivamente produzir algum tipo de efeito maior com as ações de interferência na própria infraestrutura.